Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo, muito prazer, meu nome é Antônio Júnior e hoje eu vim falar pra você que agora é oficial, o ChatGPT está oficialmente disponibilizado para você fazer download diretamente na sua App Store. Pra você instalar esse aplicativo, você vai precisar do iOS 16.1, no mínimo, instalado aí no seu iPhone e você pode entrar aqui na App Store, beleza? Então esse aqui é o ChatGPT oficial e muitas pessoas estão perguntando como que é isso, como que funciona, pra que serve. O ChatGPT é uma inteligência artificial onde eu costumo informar, eu costumo dizer que o céu é o limite ou além do céu, beleza? E uma outra coisa também é o contrário do que muita gente está falando aí que o Elon Musk é o dono do ChatGPT, ele é o criador do ChatGPT, na verdade não, quem criou o ChatGPT foi o Sam Altman, o Greg Brokman e a Ayla Schutzwecker, é meio difícil de falar o nome dessa mulher aqui, mas os três principais criadores aí desse aplicativo, dessa inteligência artificial, na verdade, foram esses três e o Elon Musk é um dos membros fundadores aí do conselho da OpenAI, né? Que é o aplicativo aí que é o pessoal que faz, que realizou essa aplicação, que criou essa inteligência artificial. Inclusive eu vou dar aqui cinco estrelas, vou avaliar aqui porque esse aplicativo aqui é incrível, é sensacional e eu vou mostrar aqui em primeira mão como funciona o ChatGPT pra você. Bom, esse aqui é o aplicativo, a primeira vez que você realizar aqui a entrada no aplicativo, quando você tiver que entrar no aplicativo, você vai ter que cadastrar o seu e-mail e também colocar aqui um telefone para contato pra poder realizar o cadastramento aí dos dados no aplicativo, beleza? Depois que você realizar aqui o seu cadastro, você vai cair nessa tela, antes não estava disponível aí para o Brasil, então se nós entrarmos aqui em Settings, que é Configurações e aqui em Main Language, você pode selecionar aqui o idioma, tem agora vários idiomas suportados e será ainda disponibilizado para outros países. Aproveitando que estamos aqui ainda em Configurações, ali é o seu e-mail de cadastro, aqui a sua subscrição, o seu plano, no caso aqui é o plano Free, beleza? Aqui em Data Controls, nós vamos ter aqui a opção de Clear Chat Histórico, para você apagar todo o histórico de pesquisa e tem aqui a opção de você deletar a sua conta também, beleza? Uma outra coisa também, dá para você ativar aqui o Rapid Feedback, para ele dar aquele motor tátil quando você está digitando e aqui nós temos as licenças, termos, versões aqui, a versão do aplicativo também é mostrada aqui embaixo, a opção de você realizar o logout. O que é interessante, se você quiser fazer o upgrade aí, a assinatura do plano, você clica aqui nessa parte de upgrade e aí você paga R$ 99,90 por mês na assinatura, para poder ter aqui acesso ao ChatGPT, a versão 4, ele é muito mais rápido do que a versão 3.5, ele não tem problema de quedas, de desconexões como acontece no ChatGPT 3.5 e você sempre vai ficar em prioridade quando você estiver assinando o plano, ele é muito mais rápido e responsivo também na opção aí do ChatGPT versão número 4. Mas eu vou mostrar para você aqui o quão rápido é a versão 3.5. Uma outra coisa interessante também, se você deslizar aqui da esquerda para a direita, você terá acesso ao seu histórico, beleza? Dá para você também pesquisar pelo histórico que você já tenha consultado aqui dentro do ChatGPT e se você deslizar da direita para a esquerda, você vai dar um Clear, você vai apagar as consultas ou a pesquisa que você tenha realizado aqui. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma pesquisa aqui. O que é o ChatGPT? E aí automaticamente, olha só, o nível de velocidade e de resposta que ele vai me dar ali, trazendo as informações dessa consulta. E uma coisa legal para quem está comparando aí, por exemplo, com o Google, para quem está comparando com a Siri, essa inteligência artificial é muito mais rápida. Uma outra diferença também, que é muito legal no ChatGPT, é que, por exemplo, no Google você faz uma pesquisa onde ele vai te trazer resultados, diversos resultados, vai te trazer também links para você entrar em sites e aí você concluir a sua pesquisa. Já o ChatGPT, não, ele vai te dar uma resposta, uma das respostas mais assertivas, uma resposta única e mais assertiva, diferente do que é uma consulta realizada no Google. e se tratando da Siri, ele, eu coloquei aí que ele é pelo menos 100 vezes mais inteligente do que a Siri e outra coisa é em português. O que vale ressaltar é que ele é todo em português, então você pode realizar aqui muitas pesquisas, várias consultas, ele consegue criar músicas, consegue criar livros. Então, se você tiver aí um pouco de inteligência, usar um pouco ali o seu cerebelo, o ChatGPT, ele é incrível. E como eu informei para você, você deslizando da direita para a esquerda, automaticamente você vai limpar aqui essa consulta que você realizou e se você deslizar da esquerda para a direita, vai mostrar aqui embaixo, novamente, a pesquisa que você realizou há pouco. Ele vai salvando aqui todo o histórico da sua pesquisa. Beleza? Ainda temos os concorrentes do ChatGPT, que é o Bard. Ele vai chegar ainda para o Brasil e para outros países, que é a inteligência artificial do Google. E eu acho que o Bard, na minha opinião, ele vai trazer aí muitos outros recursos. E além disso, pelo Google ter uma Big Data tão grande, tão enorme, provavelmente ele vai ser melhor ainda que o ChatGPT. E nós já temos também aí o Bing, que é da Microsoft, já integrado ao Microsoft Edge, ao navegador Microsoft Edge, onde você consegue realizar também pesquisas e consulta, utilizando a inteligência artificial diretamente da Microsoft. Então, tem vários agora, para tudo quanto é lado, só se fala em ChatGPT. É uma parada fantástica, muito bacana. Aqui você consegue realizar também pesquisas através do comando de voz. Então, se você clicar nesse botãozinho aqui, automaticamente ele vai gravar aqui o seu áudio, gravar a sua voz, e vai trazer para você os resultados, beleza? Na hora que eu der um stop ali, automaticamente ele já converteu ali o meu áudio em voz. E aí dá para você realizar consultas aqui também no ChatGPT, desta forma. Então, é isso aí. Esse aqui é um vídeo trazendo para você todas as informações do ChatGPT. O link vai ficar no primeiro comentário fixado. Você precisa ter o iOS 16.1. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Tamo junto, fique com Deus, valeu e fui!